Galera, estou aqui na Avenida Misterral hoje Pra trazer mais um vídeo aqui pra dentro do canal Pra mostrar pra vocês A gente vai ver aqui um comediante Que tá tendo aqui na esquina do sinal Em frente aqui ao posto de gasolina A gente vai mostrar pra vocês Um vídeo aí Como é que é a brincadeira Engraçada aqui do rapaz que tá fazendo aqui a comédia Pra poder alegrar o coração Do pessoal aí no semáforo aqui, entendeu gente? Ele tá fazendo aqui uma propaganda De uma loja aqui e ao mesmo tempo aí Trazendo diversão pro povo aqui no semáforo Eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Vai ter um sonzinho aí deles aí Mas eu vou tá cortando o som Porque pra não dar direitos autorais Eu vou colocar outro som por cima, beleza? Então segue a gente aí que eu vou mostrar pra vocês aí A diversão aqui do amigo aqui, beleza? Vamos lá Estou aqui nesse momento de bicicleta Pra poder fazer aqui o acompanhamento Da diversão aqui do colega aqui, beleza? Vamos lá Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Bem detalhadamente Vocês vão ver o vídeo mais detalhado Sem a musga deles aqui, entendeu gente? Eu vou tá colocando aqui Pra poder vocês acompanharem aqui com a gente Ele tá ali Vou ver se eu consigo Falar com ele aqui Aí ele aqui, ó Olha só, gente, que engraçado aí, ó Que homem, hein? E aí, meu filho? E aí, Vejó, Vejó Alô, alô, Mara, o Renato Da contada Da contada que está com todos Mara, Mara, Mara Bora, se mora, Mara O nome dele? Bruno Direto do Brasil Rapaz, come aí, tem que ter latido, mancha Ô, senhor Beijo, minha gente Ô, Bruno, manda um alô para a TV Ricardo aí Como é o nome? TV Ricardo da São Soledade TV Ricardo, beijo na terra São Galerás É isso aí, beleza Valeu, obrigado, hein, Bruno Ah, valeu Um abraço Galera, o Bruno conseguiu aqui Falar com a gente aqui, muito simpático Beleza O que você gostou? Já vamos embora Esse é do meu, gente, alegria A gente tem que ser alegre A gente passou por tanta coisa Quando eu vi aquela banda Quando eu vi aquela banda passando Põe-se embora Que vai direto do dedo Tu me tentaram curar tudo Eu sei a cura do meu vale sobre mim Motorista Então, viagem de avião Não precisa Vai Bora Ela manda um beijo Ai, oponência Ai, gente, vocês me perseguem Vai 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 Mousa Ô Pai Ô Galera, um palco não gostei, eu tenho que te ligar Vai entrar ou vai sair? Beijo, homens Vai entrar? Tchau Ambulância Me socorra, meu filho Estou passando mal Ambulância Ai, mulher O fato do malvado O homem da bike Oi, irmão Ei A paniquete chegou E ela vai quebrando tudo Ai, já tem gente rica aqui Mamãe Tô menina Riquíssima Ai, eu vou botar a palhaça lá na casa, viu? Ei Arrumar aí o carro, arrumar aí É, mano, eu sabia Sabia, vai ser bem longe Estouradão do dinheiro O céu, né? Beijo, ambulância Beijo Meu filho me socorra Ai Pode vir buscar Porque o céu tá quente É, minha filha Tem que ter o osso pra ficar no sol Quem é que tá buzinando? O céu tá buzinando Eita, gente Ó, o pai, né? Com o pé no painel, tá vendo? Só o seu mesmo pra ter paciência, hein? Aí, ó, aí pode, né? Tudo bom? Ó, meu filho Tem alguém pucinando ali, peraí Abaixa o vidro agora, Julieta Deixe meu marido Eu sei que você tá aí dentro Onde você tá com o meu homem? Deixe meu homem, rapaz Fazer um escândalo ali na sua vida Valdomiro Valdomiro, você gosta de paixão Valdomiro, você tem paixão Tá secrita aí Já você não quer que eu não era Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá, tá novo Ai, Jesus Ai, meu Deus Ai, Jesus Tá indo certo Alô, meu povo Ué, mas ele trocou Ele trocou por ela Tá profundo, gente Tá doido por barato Motorista Ai, meu Deus Tá doido por barato Tá doido por barato Painel somado, meu amor Na sua casa agora Eu vou instalar pro senhor Eu vou no telhado Eu não quebro o telhado Eu não quebro telhas Faça a instalação sem quebrar uma telha Pode pular que não quebra É, mãe, papai Até de braço Que a gente arranca o quebra não É leve É que nem um gato Tudo bom? E aí, Lidão Quem é esse? Eu sou um super ouvido Super, mamãe, super Tudo bem? A bichinha é uma bata com medo, né? E aí, Lidão 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 Galera, esse foi o pequeno trabalho de hoje aqui Trazendo pra vocês A gente quer ir pra vocês Pra vocês aqui A localidade onde a gente mora Beleza? Então, valeu Um forte abraço a todos E até o próximo conteúdo Valeu, valeu, valeu E aí, Lidão E aí, Lidão